Olá amores, vamos a mais um vídeo, como sempre, atendendo a pedidos, eu vou fazer este belíssimo modelo da Elvira, referência 975, é um meia-taça, muito legal, amei esse modelinho, olha as costas, perfeito? Então, o que vai exigir nesse modelo? Vocês vão cortar, tá tudo na modelagem, quatro vezes o busto, aí vocês escolhem se vão fazer, duas vezes, tudo no tecido ou tecido e forro, tá bom? Eu vou fazer tecido e forro. A lateral também vou fazer tecido e forro, tá bom? Entre meio corta-se uma vez só, rabicho duas vezes, tá? O que eu tenho para falar para vocês. Cortei o meu viés aéreo, porque eu prego o meu taquara na pespontadeira, tá? E a minha pespontadeira, eu comprei o aparelho de viés aéreo de dois centímetros. Então, vocês vão cortar a largura do aparelho de vocês. Quem não tiver o aparelho, quem não tiver pespontadeira, for pôr o taquara segurando na mão ou usando um aparelho guia, vocês coloquem da melhor forma que vocês estão acostumados ou, quem não sabe nada, tem vídeos de colegas ensinando que vocês pregam o taquara com modelos com lateral e não precisa do viés aéreo, tá bom? É tudo no pesponto, beleza? Outra coisa, minha alça. Eu optei essa largura de alça porque eu tenho este regulador que eu comprei. Então, quando é alça com argola e regulador, não adianta ficar anotando na modelagem, ah, tanto de largura, tanto disso, porque cada pessoa comprou, comprou de 10 milímetros, 13 milímetros, 20 milímetros, tá? Então, vocês cortem a alça conforme a argola e o regulador que vocês tenham, tá bom? Quem ainda for comprar regulador, então vocês montem uma alça, um pedacinho, tá? De amostra e leva junto ou vê a largura que vai dar porque muda, tá? Se vai pôr sem elástico, dá uma largura. Se vai pôr com elástico, depende do elástico que vocês, da largura do elástico que vocês forem usar. Então, é mais complexo isso daqui. Eu sempre tenho as minhas amostrinhas de alça com e sem elástico, porque quando eu vou comprar o meu, tanto a argola e o meu regulador, eu levo minhas amostrinhas. Eu tenho a graça de ir pessoalmente na loja, tá? Então, eu consigo fazer isso. Quem vai comprar pela internet informa a largura que vocês querem a argola e o regulador. Bom, já respondi todas as perguntas que me falam sobre argola e regulador. Outra coisa, aqui não dá pra ver se deixou removível ou não pra gente colocar o bojo. Nessa foto, já dá pra ver, até perguntei pra Elvira, dá pra ver que foi usado o bojo comum, o casquinha mesmo, tá? O de sem cabinho, tá bom? Mas vocês podem pôr o redondo, pode pôr o de embutir, vocês coloquem o que vocês tiverem e vejam se ficou bom com o bojo que vocês tenham aí, tá bom? Então, eu vou fazer uma aberturinha no meu forro, pra eu fazer tanto com bojo quanto sem bojo. Então, é um bojo removível. Por quê? Porque eu tô vendendo legal aqui na loja peças totalmente sem bojo. Então, pra eu não ficar, faz com bojo. Ah, aí vem a cliente, ah, eu queria sem bojo, ah, eu só tenho com bojo. Ou então, ah, eu queria com bojo, ah, eu só fiz só sem. Então, faça uma aberturinha, a pessoa quer bojo, põe, não quer, tira, beleza? Então, vamos ao próximo passo. Vamos lá, amores? Bom, já ajeitei aqui. Como o meu aparelho já está aqui colocado, então, já vou começar colocando elástico na lateral. Então, eu vou colocar elástico com forro. Tem pessoas que optam pra pôr só o tecido, sem forro nenhum. Não tem problema algum. Eu gosto de pôr com forrinho. Tá? Direito do forro pra cima. Direito do forro para cima. Tá certo? Direito com forro pra cima. Eu vou passar e rebater dos dois lados, perfeito? Porque este aqui, olha, vamos mostrar aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo também, tá, gente? Então, eu estudei antes. Aqui é a lateral. Até escrevi bem grande pra eu não me confundir. Lateral. Alça lateral. Onde nós vamos fazer um túnel pra alça. Tá? Então, nós vamos colocar aqui a nossa lateral. E esse túnel nós vamos virar sobre a lateral. Não adianta você fazer assim pra fazer um túnel e já vir rebatendo, que vai ficar muito pequenininho. A menos que você esteja usando um elástico maior. Não é o meu caso. Meu elástico é de 7 milímetros. Então, eu vou rebater, decidi rebater dos dois lados, perfeito? Vamos lá. Aqui não tem segredo. Vocês deixem o franzido que vocês gostem. Liso ou mais franzidinho. Tá bom? Elástico rebatido do lado do forro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pois bem, já colocamos Não vou mostrar rebater Porque como eu sempre falo Eu tenho vídeo ensinando rebater E quem fez meus cursos Eu tenho passo a passo E todo suporte comigo Lá no Disque Gisele Pois bem Agora vamos preparar o entremeio Direito com direito do tecido Deixa eu pensar como que é esse entremeio Vamos ver aqui Perfeito Então ele é todinho Embutidinho Então eu vou só na parte menor Eu fecho E reviro Ó, ficou embutidinho Pra facilitar Eu vou Overlocar os cantos Quem quiser pôr direto Coloque direto Porque isso aqui nós vamos esconder Com o taquara e o viés aéreo Perfeito Esse é o meinho do busto Tá O legal é que pode fazer com Base inteira também Se vocês quiserem É só modificar a modelagem Feito Já que eu estou aqui Vamos também Fechar O laço O laço Eu gosto de pregar Deixando uma aberturinha O meu vídeo ensino Vocês podem também Deixar um buraquinho E revirar pelo buraquinho Eu estou usando o mesmo laço Que a Elvira fez Porque é o padrão dos meus Tá bom? Ó, deixei uma aberturinha Revirem da melhor forma Que vocês puderem Agora é o X da questão Eu anotei Lateral e decote O decote Lado de dentro Não tem elástico Aqui nessa modelagem Tá bom? Então eu só vou unir Perfeito? Então eu vou unir o decote É deste lado Então olha Decote Com decote Vou pegar o forro Direito Direito pra cima Lateral ali Com decote E lateral pra cá Com decote Presta atenção Porque é confuso Hein? Certo? Eu deixei a aberturinha Vou fazer um acabamentinho aqui Só overlocar Eu estou overlocando Porque eu uso O forro colmeia Tá? Se vocês estão usando Outro tecido Como forro Talvez nem precise Basta o corte O Luna Por exemplo Não precisa passar overlock Quem não quiser Ok? Perfeito Decote Lateral Que é onde nós vamos fazer o túnel Então no decote Eu vou passar uma costura Isso mesmo No decote Certo? Vamos verificar aqui É No decote Eu vou fazer uma costura Então Direito com direito Do tecido Porque vai ser embutido Decote Fecha Só que ele tem um chanfradinho Certo? Que é onde nós vamos fazer Virar para a alça Correto? Olha A gente vai revirar Olha que bacana Fica embutidinho E aqui é onde nós vamos virar Com a alça dentro Então eu preciso desse acabamento aqui Para não ficar feio Quando sair a alça Mesmo porque nós vamos ficar puxando E soltando Conforme a cliente quiser O franzido na lateral Então eu venho aqui E faço aquele chanfrado Não corte muito careca Que é para não Não desmanchar Tá bom? Então quando eu virar Ó Fica um acabamentinho bacana Presta atenção Olha Aqui já Escapou o meu forro Deixa eu fechar aqui Aqui é o Viviacores Para quem não me conhece Eu faço E mostro meus erros Tá bom, gente? Ó lá Ó que bacaninha Aí quando eu fizer A voltinha Aqui assim Olha Fica um acabamento bacaninha Tá? Nós vamos ter que virar Um pouquinho Bastantão Aqui onde ela marcou assim Tá bom? Olha Não, nem tanto Bom Vamos terminar E aí eu vejo Quanto que nós vamos Revirar Então antes de eu fazer Esse fechamento Eu vou passar Uma costura aqui Na reta Para ele ficar preso Senão Ele pode ir para Para a frente Tá bom, gente? Para ficar um acabamento Bonitinho Quem não quiser Não precisa Corta um pouquinho Menor Tá bom? Eu vou fazer Porque eu gosto Mas vamos fechar O outro lado Lembrando que Aqui é lateral Ó Onde tem aquele Pedaço reto Lateral Vamos fechar O decote Direito com direito E a mesma coisa Que o outro Olha lá Ficou aquele Biquinho Lindo Maravilhoso Suculento E vitaminado Certo? Depois de revirado Aqui vai ser O decote Olha Ok? Eu vou para a reta Passar Um pespontinho Aqui Já volto E mostro para vocês Que é super rápido Voltei, pessoal Olha o que eu fiz Eu fui lá na máquina Abri a peça E passei uma costura Voltada para o forro Não mostrei por quê? Ó Vou tirar a ponta de linha Certo? Voltado para o forro Por quê? Porque depois que a gente Juntar esta ponta aqui Ele vai ficar Bem legalzinho Do lado daqui Tá? Isso é acabamento Não Quem quiser Colocar um elástico Aqui também Puxado para o liso Também pode É que cada vídeo Eu ensino Uma maneira Diferente de se fazer Porque aí vocês veem Qual que é mais fácil Para vocês Beleza? Olha lá Certo? Há quem goste De fazer um pesponto Aparecendo Para ficar bonitinho Ou na reta Ou na galoneira Não importa Não importa Pode fechar com friso Nossa Tem infinitas Opções Tá bom? Outra coisa Que poderia ter feito antes Tá vendo que ele tem Um Um Esse daqui Ele tem Uma pence Há quem goste De cortar A pence Para depois Fechar Eu não Eu venho aqui Já que eu coloquei Os dois Eu faço um piquezinho Porque eu vou fazer também A pence No forro Então eu venho aqui Tá? Faço agora? Faço agora Porque eu estou fazendo Meia dúzia Só desse daqui Então é super rápido Então olha Eu fiz o piquezinho Vamos lá na reta Direito Com direito Olha o meu pique Tá? Direito Com direito Tá vendo o pique aqui? Ó Vou passar a costura Daqui Até aqui Assim Tá bom? Eu sempre deixo Uns três dedinhos De pence Para dar aquela Profundidade Tá bom? Vamos lá Ó lá Fiz a pence Atente Para ficarem Aquele bico Do lado de dentro Tá? Nada impede De vocês cortarem Na modelagem Tá? Ó Vou até cortar Para vocês verem Que nada impede Tá bom? Acho que fica até melhor Porque aí não fica Com esse tantão De tecido Para dentro Lembrando Gente Que nós estamos Fazendo a peça Piloto Hein? Então Os próximos Eu já vou fazer Na sequência Já sei Tudo que eu tenho Que ser feito Para ficar melhor Pronto Pronto Ó que bacana Agora sim Eu vou fechar Esse lado aqui Na overlock Tá bom? Para ele ficar Ajeitado Claro que eu não vou Fechar assim Eu ponho ele Já fiz o pês-ponto Para isso Para não aparecer Para o lado de cá Só vou passar Um overlock Aqui Para facilitar Junte as pontinhas Meu forro Está um tiquinho Maior A alça A gente põe Depois no túnel Tá bom? Também vou passar Aqui embaixo Porque aí Eu já coloco Costura com costura Da pence Tá? Colocando O forro Para trás Costura com costura De pence Ajeito Minha abertura Opa! Desculpa aí Costura com costura Ajeito A minha aberturinha Aqui Do meu Bojo Removível E aqui Permaneça Aquele chanfradinho Para a gente Tá vendo? Ficou um ligeiro Chanfradinho Para a gente Virar E fazer o túnel Lindo Divino E maravilhoso Vamos fazer esse aqui Porque não estava filmando A gente Vira O... Oxe! Do lado De cá, hein Gente Agora é A vez com a vez Arrumei Meu forro E vou passar A costurinha Aqui Agora eu venho Vou ajeitar O meu Minha aberturinha Aqui Meu forro Tá um tiquinho Maior E ajeito Aqui também A costura Para cá Certo? Para não aparecer Do lado direito Costura Com costura Aqui Da pence E vem Voilá Certo? O bojo A gente vai pôr Por aqui Já deixei um espaço Para que eu vou Pôr o taquara Aqui, ó Tá bom? Vou pregar E pôr o taquara Próximo passo Então Preparar as alças Certo? Vou pegar a alça Vamos lá, pessoal Se quiser fazer um rolotê Façam Tá? Se quiser pôr 7 milímetros Elástico Encapado Façam Eu vou fazer De 11 milímetros Porque é o que eu tenho E o que eu gosto De fazer aqui Tá bom? Então eu vou encapar Pra quem tem dificuldade De saber Quanto que põe De viés Pra encapar O elástico Eu tenho vídeo Ensinando, tá? Esse eu vou deixar Totalmente liso Tá vendo que eu uso O meu aparelho Desculpa aí Ao vivi a cores Então olha De novo Pra quem tem dificuldade De encapar Com a largura Do viés Pro meu elástico Eu tenho vídeo Gratuito No YouTube Ensinando Beleza? Eu uso O meu aparelho De elástico Pra guiar Pra não ficar Zig-zagueando Então olha A gente dobra Direito com direito Eu encosto Aqui no meu aparelho Só pra Apoio mesmo Tá bom? Assim lá Não come Nem o meu Tecido E nem meu elástico Essa parte É demorada Então eu vou Encapar E volto Pra mostrar Pra vocês Então voltei Como eu usei O meu Eu comprei Um rolo Gente E eu padronizei Então Pra 11 milímetros O meu elástico É da Zanotti Tá? Quem quiser Encapar Com o de 7 milímetros Pra deixar fininho Mas aqui Vem mais É Cliente Cheinha Não gosta De nada fininho Eu raramente Faço um fio dental Tá bom? É por isso Somente por isso Tá? Então olha Toda vez que for Encapar Sempre deixa Uma sobrinha Tá? Tem o cálculo Ensinando No No facebook Tá bom? Aí por que Que eu gosto desse? Aí eu já compro O meu regulador Que caiba Certinho A minha alça Olha que bonitinho Certo? Então é isso Que vocês tem que fazer Revirem Da melhor forma Vamos ver O próximo passo Vamos lá Amores Eu já Rebati A minha Lateral Vocês podem Estar rebatendo Com zigue-zague Que também Fica uma graça Tá bom? Então agora Pra facilitar Quem cortou um pouquinho Maior Refila Quem tem prática Já coloca direto Tá? O que nós temos que fazer? Messa a largura Da alça Ó Tá? Por que? Porque nós vamos ter Que Colocar ela E revirar Fazer o túnel Tá bom? Eu já medi aqui Deu certinho aqui Olha Antes de eu fazer O meu furinho Tá? Quando eu for fazer O túnel Vai ser bem Aqui assim Bem juntinho Pra não ficar Marcando muito A minha Overlock No tecido Que esse tecido É aquele canelado Tá? E aí já dá A largura Da minha Alça Ó Beleza? Então Eu vou colocar Da onde eu medi Pra baixo O meu Vou mostrar aqui Pra vocês entenderem A minha lateral A parte bicuda Vai ficar Pro centro Do busto Tá? Cadê o outro? Aqui Parte bicuda Pro centro Do busto Então nós vamos Colocar Aqui E aqui Qual a distância Aqui Eu já medi Antes Quando eu fui Fazer o corte Então É da costura Pra lá Então eu vou Por aqui Assim Olha Aqui Nossa Deu até certinho No meu No meu Na minha pence Por quê? Porque aqui Eu vou fazer Um túnel Quando ele tiver Pra cá Certo? Karma Vamos medir É ao vivo E a cores Hein, gente? Ele vai tá É isso mesmo Ele vai virar aqui Não É um pouquinho Pra dentro Tá, gente? Por quê? Porque quando Eu for Ele tiver Aqui Assim Olha Chegamos na parte Mais difícil Da peça Tá Eu vou fazer O túnel E ele vai ter Que tá Assim No túnel Olha Vocês meçam Direitinho Tá bom? Nós vamos fazer Essa virada Do túnel Bem Na No começo Da nossa Lateral Assim Olha Certo? Deixa eu dar Uma olhada Aqui É isso mesmo Porque nós vamos Até esconder Essa parte No Viés aéreo Certo? Então eu vou Por Pra cá Assim A largura Da minha Alça Ajeito O buraquinho Que nós Deixamos Sem esticar Só posicionar Igual Coloca em bojo Gente Quem tem prática Em fazer lingerie Ou outras coisas Olha Vai ficar A pontinha Que é onde A gente vai Fazer o túnel Olha que bacana Ficou aparecendo Um pouquinho Da linha Do overlock Não pode Eu vou entrar Só um tiquinho Se bem que Nós vamos esconder Com o taquara Mas Vai que Né? Taquara não Viés aéreo Certo? Quem quiser Por Aqui na ponta E depois Virar Faz o túnel E já Faz o Rebatido Verifica Se vai dar O tamanho Da sua alça Só isso Tá bom? Como a minha alça É larga Eu tenho Que medir Antes Entendeu? Então vamos lá Olha Minha alça Não é Aqui onde vai A costura Minha alça Não tá aqui Então Deixa eu refilar Isso aqui Minha alça É essa largura Correto? Ó Quando a gente Faz um lado O outro Fica mais fácil Minha alça É essa largura Então eu venho Com o meu Direito com direito A partir Daqui Certo? Ó Ó Lá Ajeita O espaço Que você Ficou aberto Pronto Ó Que bacana Certo? Agora Antes de fazer O túnel Essa alça É presa Aqui Nós vamos ter Que prender Ela aqui Ó Que ela vai Ficar presa E quando a gente Virar Pra fazer o túnel Ela já tá aqui Presinha Tá bom? E essa parte A gente esconde Com o taquara Por isso que fica Um acabamento bacana Ó Certo? Então vamos A reta Pessoal Reta Eu já montei A minha alça Tá? Ela vai ser Assim Na parte Das costas Eu fiz um retalhinho Na parte Das costas Eu vou pôr Aquele Pra ficar Argolinha Assim Perfeito? Então Vou montar Uma alça Aqui Porque vai Que tem alguém Que não Consiga Montar a alça Muito simples Passe Pelo centro Do seu regulador Quem souber Pula Tá? Costure Aqui Sem deixar Aparecer Do outro lado Eu sempre faço Na travete Que pra mim É mais fácil Mas Eu tô fazendo Aqui pra mostrar Pra vocês Costurei Tira as pontas De linha E o que E o que Excedeu Certo? Pelo lado direito Não aparece Não aparece Ponta Tá? Parte do avesso Olha Onde tá a costura Costura com costura Vocês entram No regulador Ah, e antes Põe a argola Coloque a argola Agora sim Costura com costura Entra pelo regulador E sai pelo outro lado Do regulador Tá? Aí é só puxar Lembrando que Esta alça Ela é mais Alongada Por quê? Porque ela não vai sair Do bico Pra cima Tá? Ela vai Sair daqui De baixo Então eu deixei ela mais Alongada Olha Sempre dois Aqui é um tamanho M? Trinta Trinta e dois Depende da elasticidade Do seu tecido Aí deixo uma folguinha Pra Pra dobra E olha Essa daqui vai vir aqui Certo? E aí do outro lado Olha Aí nesse espaço aqui Dá uns Deu trinta e três Ficou até Mais compridinho Depois Eu vou medir direitinho As duas E vou tirar mais um pouco Porque tem a virada Então Aí o que que acontece Como é a peça piloto Nessa peça piloto Eu já vou ver Quanto que vai dar de alça As demais Eu já corto na medida Perfeito? Então só um minuto Que eu vou medir aqui Deu onze Todas eu vou cortar assim Com Trinta e quatro Trinta e cinco Trinta e cinco Certo? Pronto É o meu tamanho M Esse Tá bom, gente? Então O que que eu vou fazer? Vou prender Ela aqui Avesso Ela tem que ficar Direito Direito com o avesso Porque ainda vou fazer o túnel Não, não, não Avesso com o avesso Porque eu vou fazer o túnel E aí quando virar Para o lado direito Ela já vai estar aqui Beleza? Deixei muita dó Então só vou prender ela aqui Só aqui embaixo Tá? E já vou fazer o túnel Então olha só Vamos prender Deixa eu ver se está dando pra Vou prender só nesse pedacinho aqui Ajeite as costuras Prendi para me facilitar Certo? Deixei o espacinho da costura E agora eu venho aqui Reviro Que é aquele espaço que a Elvira deixou Para fazer o túnel Cadê? Peraí que eu vou pegar a modelagem Para vocês verem Túnel Olha É aqui que nós vamos virar Dá certinho O acabamentinho Que a gente fez Tá? Outra coisa Eu fui tentar agora Colocar do jeito que eu estou falando Não gostei Tá bom? Eu achei que ficou Muito Eu estou usando um elástico Forte Grossinho Olha Para mim Fazer o Para Para eu fazer o túnel Já com a alça dentro Ficou difícil Então Eu vou fazer primeiro O túnel Sem a alça Que eu sei que é bem aqui Depois eu enfio a alça Ou com pinça Ou com alguma coisa Ajeito Tá dando pra ver? Ajeito o forro Tá? Aquela minha costurinha Que eu fiz com o forro E vira o mesmo tanto Tá, gente? Se lá está Um centímetrinho Mais um pouquinho Vire o mesmo tantinho Olha que ponto bonitinho Gente E não pode estar estourando Porque a mulher vai puxar Vai virar Vai puxar Vai virar Aí o que a gente faz Coloca uma pinça Eu tenho O meu vira-rolotê Eu coloco Ó Deixei aberto aqui E lógico aqui Que é onde vai ficar aberto sempre Vamos fazer a mesma coisa Do outro lado Tá? Mesmo tanto Hein, gente? Dá certinho naquela dobrinha Que a Do chanfradinho Que a gente fez lá No começo Lembra? Aqui também Ó Eu deixei a abertura Do meu bojo Certinho Nossa Eu medi a olho Mas deu certo E ainda bem Senão Ia tampar Ó Que bonito Não pode deixar enviesar Agora eu vou enfiar Enfiar a alça Vou pegar meu gancho Olha só Com paciência Tá? Porque É tudo ao contrário Do que a gente Tá acostumado a fazer Tá bom? Olha Enfiei Eu tenho isso Isso aqui É da minha máquina De Lanofix Mas tem disso Com essa lingueta Grandão Assim Bem legal Aí vocês colocam Enlaça aqui Fecha Não vem enroscando Pode puxar ele Tá bom? Aí coloquei Correto? Então o que que eu tenho que fazer? Puxar essa pontinha Até aqui na costura Que nós Opa Se tá sobrando Você passa a costura aqui E refila Mas não é o meu caso Então eu vou pôr ele Bem aqui assim Olha Que bacaninha Tá? E já vou prender aqui Pra ele não me escapar Fazer uma viradinha Do lado direito Que fica mais bonitinho O ponto Lembrando que Nós vamos vir com Viés aéreo E o acabamento Do taquara Certo? Então esse bololô Aqui vai sumir Tá? Vai ficar bem bacaninha Ó que lindo Gente Ai que mimo Eu acho que esse tamanho Dá sim Pro meu Que ele estica muito Olha Mas amém É um tamanho M Faz muito tempo Que eu não faço M Vamos o outro Mesma coisa Faz chegar a pontinha aqui Ou corta e refila Ai Lá se foi Escapou Gente Vou pegar ele lá Pronto Gente Fica a dica Hein Quem conseguir fazer o túnel Já com a Com a alça Isso não acontece Tá? Eu preferir por a alça Depois Aí Corre o risco de fugir Ao vivo e a cores aqui Beleza? Então Pronto E prende bem Pra não escapar Depois de pronto Né? Aí Só Jesus Olha que lindo Lindo Maravilhoso Suculento E vitaminado Agora vamos ao É Taquara Eu vou explicar O taquara Na pês pontadeira Novamente Eu já tenho vídeo Falando só dela Porque Tem várias colegas Que compraram Pês pontadeira Agora e tá Tendo dificuldade Né Eloína? Então Eu vou explicar Direitinho Porque tem Guia bacana Pra pês pontadeira Pra não ter Tanto sofrimento Tá bom? Vamos lá Vamos lá Amores Estou na pês pontadeira Já deixei No jeito Aqui A câmera Passar a linha Essa máquina É linha De algodão Tanto nas agulhas Quanto na bobina Passar da linha Eu tenho vídeo ensinando Tá? Então olha Quando vocês tiram A bobina Cada lado tem um vinco Aqui E do outro lado Tem um vinco Aqui Tá? É onde vocês vão passar A linha Tanto faz assim Quanto assim A posição Mas desde que vocês passam Ó Pôs no vinco Abaixou E ele passou por baixo Joga a linha pra lá Ó Fecha a lingueta Do outro lado A mesma coisa Tá? Bem lá em cima Que o vinco Tá pra cima Põe no vinco Bem pra baixo Põe no trilho Pra baixo Fecha a lingueta Joga a linha pra lá Fechou Tá? Vou puxar igual reta As duas linhas de baixo Puxei Ó Puxa pra trás Puxei Tá? Cada pessoa tem um 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 aparelho do taquara Então coloque o taquara No aparelho Agora ficou ruim Pra eu pôr por causa do Conseguir colocar tão bem O A câmera aqui Não tô conseguindo Enfiar o meu taquara No aparelho Pera aí gente Ao viver a cores Quem já sabe Pula Tá pessoal? Claro Pula o vídeo Quem só tem o interesse De aprender O O modelo Tá bom? Desculpa aí O O balanço Porque eu Fiquei muito ruim Pra pegar aqui A posição Do meu taquara Agora foi Ver se eu consigo Levantar o pé Vamos lá Agora foi Tá? O avesso do taquara Pra cima Pronto Então A gente faz um teste Aqui Pra ver se tá costurando Olha lá Lindão Pera aí Ó Ó Tá? Oxi Nossa Esse lado mais bonitinho Vai ficar pra Pro Pra encostar na pele Tá bom? Bom O meu aparelho É Este aqui Igual o seu Heloína Tá? Tem esse Esse toquinho aqui Onde eu vou abrir Aqui atrás É Ficou difícil Mas Abri E vou colocar O meu aparelho Quem não tem E quiser adquirir Esse aparelho É show de bola A pontinha dele aqui Eu encosto No meu Calcador guia Que eu comprei Guia dos dois lados Por quê? Lado direito E lado esquerdo Por quê? Porque eu já sei Que ele fica aqui Certinho Ó Pronto Tá? E aperto lá atrás Não tem segredo Peraí que eu vou apertar Certo? Ó Tá fixo Quando eu levanto O calcador Ele levanta junto Olha Porque ele tá preso Aqui no calcador Por isso que é bacana Tem gente que já compra O aparelho soldado Ele vem preso Com solda No calcador Aí fica troca E troca E troca É uma opção Eu gostei desse Esse eu tenho ele Há mais de 20 anos Esse mesmo aparelho Tá todo enferrujado Ó Mas tá trabalhando Tá? Então agora eu vou posicionar De novo Pra vocês verem Um ângulo melhor Bom, amores Olha Coloquei o meu galão Avesso pra frente O aparelho É igual Os outros aparelhos Que eu ensino No vídeo A colocação aqui Tá? Igual quem faz lingerie É tudo igual Tá? Então Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos usar Os dois guias Quem não tem guia Vai ter que fazer Do mesmo jeito Quando o seu modelo For de lateral Esta costura Que a gente Colocou aqui Vai ter que colocar Bem no meio Dos dois guias Ou seja No meio do seu aparelho Pra esconder Essa costura aqui Tá? Não precisa Pôr uma costura Pra dentro A costura pra dentro É pra quando tem A base inteira No seu sutiã Aí vocês Façam Uma costura Pra dentro Da sua overlock Pra não escarpar O taquara Tá bom? Então Este daqui Esse modelo É assim Se fosse com base Nesta costura Vocês iam usar Ou o lado esquerdo Opa, lelê Vamos pôr mais pra lá Porque eu tenho que abrir Vocês vão pôr Com base Põe a costura Aqui Guiando Lado direito Ou Começa do outro lado Do lado esquerdo Eu tenho vídeo Ensinando Tanto com um lado Quanto do outro Tá? Este daqui Vai ser Bem no meio Porque quando ele sair Porque quando ele sair Da lateral E pegar A overlock Tem que esconder Tá bom? Eu não mostrei Mas olha Eu já coloquei O entremeio Tá? O entremeio Olha Eu achei até que ele Tava grande Eu quis mais juntinho Então Eu pus ele Mais pra dentro E agora Eu refilo A gosto Do freguês Tá bom? Refilo Dos dois lados Isso aqui Nós vamos esconder Também Olha pro lado De dentro Há quem gosta De pôr O entremeio Mais pra baixo Deixar duas pontinhas É um modelo Diferente Também Aí vocês Vem com o taquara E faz um acabamento Bacano Então Bora lá Já coloquei O entremeio Do jeito que eu queria A largura Que eu quis Tá bom? Então Eu vou começar Colocando Esta costura Bem no meio Tem pessoas Que gostam De passar Com O direito Com o direito Da lateral Direito da lateral Com o direito Do busto Porque aí Quando Revira Esta partinha Aqui Não aparece Taquara Esse eu vou Querer aparecer Todo Tá bom? Então Bora lá Minha costura Bem no centro O que Tá acontecendo Com muitas Inclusive Com a Heloína Sobra Ele fica esticadão Porque vocês Não Primeiramente Vocês tem que ajudar A saída Igual Muitas galoneiras Então Olha A gente vem aqui Puxou Quando você Vê que ele vai Sozinho Olha a minha costura No meio Do aparelho Tá? O que vocês Têm que fazer Só ajeitar Isso é Tecido Tecido aqui A voltinha A voltinha Já com ele Preso Eu não gosto Então Vamos lá Puxo De novo Vamos lá Puxo De novo No meio Hein gente Costura No meio Dá pra ver Que tá no meio Do meu aparelho Olha lá Tem que tá Têm que tá lisinho Tá gente Deixa pra puxar Depois A aula Ó lá Vou cortar Deixa eu pôr um pouquinho Comum Quem faz lingerie Olha Aqui eu vou fazer Um acabamentinho Enfiar o aro E mostrar pra vocês Certo? Coloquem o rabicho Vamos fazer a partezinha De acabamento Pra terminar a alça Na reta Vamos lá Vamos lá Amores Deixa eu ver se tá dando Pra vocês pegarem Olha Até deixei muito aberto Eu podia ter deixado menos Tá? Os próximos Eu vou deixar menos Por isso Da importância De uma peça piloto Tá bom? Então vamos lá Direito da alça Com direito Desse acabamentinho Tá? Então Olha Se eu tô com ele Do avesso Pra cima Pra vocês verem Tá? Ó É pro lado ao contrário Pra ficar escondido Olha que bacana Eu ponho aqui Tá? O certo é medir Numa boneca Pra ver A diferença Aonde que eu vou pôr Mais perto Daqui Não dá Que nós vamos dar um nó Né? Então vou pôr aqui Assim uns quatro dedos Mas depois eu vou medir Pra ver se tá certo Põe a volta Põe a volta Põe a volta Direito com direito Linha Costuro Colocamos, essa ponta de dentro a gente refila, e a ponta de cima a gente faz um acabamentinho aqui embaixo, para ficar bacaninho. E aí a gente corta e dá uma queimadinha com o isqueiro para não desfiar. Aí olha como fica bonitinho. Claro que depois a gente corta e queima todas as pontas de linha. Olha, nada impede de vocês prenderem só nessa parte aqui, sem pôr o compridinho para cá, não tem o menor problema. Aí o outro lado vocês vão medir também, para colocar os dois na mesma distância, tá bom? Os acabamentos a mesma coisa, vocês vão virar, eu costumo fazer na travete, vocês fazem na reta, na zigue-zague, tá bem bonitinho. Olha, fica lindo. E do lado de cá, refila a ponta, queima as pontas de linha. No centro da frente a mesma coisa, só que eu vou enfiar o aro primeiro, tá bom? Então, bora lá enfiar o aro. Ó, esse aqui é do outro lado. Vou colocar o aro e pôr na boneca para vocês. Olha como fica bacana. Até na reta fica show de bola. Outra coisa. Tá vendo como aquele bololô aqui não aparece? Olha que bonito. Olha. Tá vendo? Aí a cliente vai deixar do jeitinho que ela quiser. Mais alongado ou não. Ai, que mimo, gente! Vou terminar e mostrar para vocês. Já que eu estou aqui, vou ensinar a pôr o rabicho nesse vídeo mesmo. Aí ele fica completo. Dobra uma pontinha. Esse é estreitinho, olha. Você pode fazer a volta todinha. Por que que fica o bico? Que vocês falam que fica o bico? Porque vocês... Quando tem que esticar o tecido, vocês não esticam. Agora era a hora de esticar o tecido. Tá vendo? Ó. Opa! Vou fazer de novo que não apareceu. Dobra uma beiradica de nada. Lado do avesso. Tá? Quem tem dificuldade, prende. Vamos lá. Prende essa pontinha que você virou. Tá vendo? Prendi. Tá? Agora eu vou dar a volta nele todinho. Olha. Eu dou uma esticadinha. Ele tem que ficar bem justinho. Aqui também dou uma esticadinha pra juntar com a ponta que eu prendi. Cortem as pontas de linha. Tira um pouquinho do excesso. Deixa retinho. Olha que bonitinho, gente. Tá? Se fica uma curvaturinha é por causa da elasticidade do tecido. Entendeu? Mas olha como fica bonito. Olha do outro lado. Não precisa nem fazer aquele acabamento de fechamento aqui. Ó. Certo? Fechei. Olha como fica bonitinho. Lado direito, sem costura. Ó. Olha aqui, amores. Coloquei o aro. Tô fazendo M. Aro M. Olha como deu certinho. Quase até que não dá. Ai, como que você consegue? O meu sobra muito. É a mão lá na taquara. Lá na pespontadeira. Ou mesmo quem tá colocando, pregando na mão, puxa muito o tecido. O tecido, não o taquara, né? Porque o taquara não tem elasticidade. Olha que bonitinho. Vou enfiar aqui pra vocês verem. Ao vivo e a cores. Pra não falar que... Como que eu... Não filmei. Esse vídeo ficou bem passo a passo, hein, Heloína? Pra você, pra... A Devita! A Devita! Bora! Já descansou demais. Bora costurar. Olha aqui. Já chegou aqui. Tá vendo? Eu sempre deixo uma só brinca de nada. Porque depois que eu deixei ele sem tá muito estrangulando, nunca mais vieram reclamar que eu... Que furou. Furou e saiu... Saiu o aro pelo furo. Então, olha. Cuidado pra não pegar em cima do aro. Olha que lindo. Aqui também. Tira o que excedeu. Cortem as pontas de linha. Olha ele sem bojo. Já tá lindo, divino, maravilhoso, suculento e vitaminado. Olha, gente. Vou cortar as pontas de linha e vou mostrar pra vocês. Amores, pensa numa peça charmosa. Essa saída de praia é uma parca. Ela tá no curso saída de praia. Que, olha, é a mesma que essa daqui. Olha que espetáculo. Quem quiser falar sobre curso, só me chamar. Modelagem também. Daí eu viro, ok? Bom, então já dei o recadinho da saída de praia. Agora eu vou mostrar pra vocês o espetáculo de top. Amores, olha que espetáculo de top. Eu não tinha bojo casquinha tamanho M. Eu coloquei um bojo redondo, tá, gente? Mas o ideal é o casquinha mesmo pra não marcar, tá? Ele ficou marcado. Olha que bacana essa lateral. A cliente deixa menor ou maior, como ela quiser. Olha que bacana, certo? Então, modelagens pode pedir para eu vira, tá? A parte de baixo é uma asa delta comum. Não faz parte da modelagem, se vocês forem comprar. Só coloquei pra fazer um composê, tá bom? Então, quem gostou, curte. Serviu também pra gente aprender um pouco sobre pespontadeira. Certo? Olha que bacana que ficou a alça. O tamanho da alça deu perfeitamente, tá bom, gente? Vou mostrar aqui. Olha, aquela medida que eu coloquei de 35 com essa viradinha. Deu 35, tá? Porém, isso daqui estica muito. E ele tá com o elástico dentro. Então, tudo tem que fazer uma piloto e medir. Perfeito? Quem gostou, curte. Deixe seus comentários. O blá 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 de sempre. Se inscrevam. Sininho. Blá 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 blá. Pra alavancar o meu canal. Fiquem todos com Deus. E um beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.